Hoje o nosso assunto é Paralimpíada e o nosso convidado é um dos campeões olímpicos do Brasil que vai defender o seu título na próxima Paralimpíada em setembro, Johansson Nascimento. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar contando mais um pouco sobre a minha história e as expectativas para o Rio 2016. Johansson, o Brasil está com metas ousadas, tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada. Na Paralimpíada é mais ousada ainda, ficar entre os cinco melhores. É ousada mesmo ou a gente tem chances de conseguir cumprir esse objetivo? Sem dúvida, temos plenas condições de estar indo para os Jogos e estar ficando entre os cinco melhores do mundo. na última Paralimpíada em Londres 2012. Já fomos o sétimo colocado por estar contribuindo com duas medalhas, uma de ouro que eu trouxe aqui para vocês verem e uma de prata. Pesadona. Isso. E agora na Paralimpíada, agora em setembro, dia 7, estaremos todos os atletas firmes e apostas para estar ganhando muita medalha e estar ficando em quinto colocado. O que teve de diferente na preparação que vocês fizeram nesse ciclo olímpico para a Olimpíada do Rio do que vocês fizeram para a Olimpíada de Londres? Eu acredito muito que foi o planejamento que vem sempre melhorando. Vou estar indo para o Rio e teve, de 2012 até agora, tiveram muitos novos talentos que apareceram de nível mundial. atletas brasileiros que vão ser, sem dúvida alguma, que vai dar esse suporte para, digamos que a velha geração estar sendo apoiada também por essa nova geração. Então isso vai ser o diferencial, estar juntando a velha e a nova geração para estar trazendo essas medalhas. Oiô, há um forte crescimento, sobretudo no atletismo, e também acontece com os olímpicos, que a competição é cada vez mais acirrada. A gente tem o crescimento dos chineses, o crescimento dos americanos, e a gente tem essa meta de quinto lugar. Eu queria que você situasse um pouco o atletismo e esse aumento de competição. Quem hoje são os seus principais rivais? Uma das notícias boas dos meus principais rivais foi o atleta da Paraíba. O Petrúcio, ele é um jovem atleta, tem 19 anos, tem ainda um futuro brilhante pela frente, mas ele já começou no esporte fazendo marcas extraordinárias. Marcas que ainda, até hoje eu luto para chegar a essas marcas, mas é um companheiro que vai estar do meu lado, vai estar me ajudando, ajudando ao Brasil a trazer essa medalha de ouro nas provas de 100 metros, 400, e vou estar eu, ele e mais dois atletas correndo ao lado do, no revezamento, 4 por 100. Temos a Verônica Hipólito, que é uma atleta jovem aqui de São Paulo, Matheus Evangelista, também que são atletas novos, que apareceram depois de 2012, atletas que têm condições de estar indo para a Paralimpíada e estar brigando, sem dúvida nenhuma, por medalhas. Mas os rivais também não estão crescendo? Os rivais estrangeiros, eu digo, os chineses, os americanos, também não estão se aproximando de outra gente? Então, tem, eu falo que, não é que os atletas, do mesmo jeito que eles estão evoluindo, os atletas brasileiros estão indo na mesma direção de evolução. Não é que eles evoluem, sei lá, no nível 10 e a gente ainda está no 6, 7. A grande diferença ainda possa ser a quantidade de atletas. A China vai sempre com, sei lá, o dobro de atletas brasileiros e bons atletas. Não estou falando que esse é o caminho do Brasil chegar ali e estar levando 200 atletas para competir. Não adianta estar levando muita gente que não esteja qualificada nem capacitada de estar indo e estar brigando por medalhas. Mas essa meta de quinto colocado, de não sei quantos países que participam, é uma coisa sensacional. Estar ficando entre os 5 melhores países do mundo é uma coisa de se orgulhar bastante. Agora, você tem visto, muita gente fala que o esporte paralímpico ainda está restrito ao investimento de alguns poucos países. Tem poucos países que investem, de fato, no esporte paralímpico. Você tem visto o crescimento de novas forças, novos países, olhando mais para o esporte paralímpico, como o Brasil tem feito nos últimos anos? Então, é que tanto no nível nacional como no mundial, o esporte paralímpico ainda não é igual ao esporte olímpico, que tem muitas e muitas modalidades. Está caminhando. Em alguns países a passos mais lentos, como no Brasil em passos largos. Eu já tenho 11 anos de esporte, 11 anos de atletismo. Desde 2005 eu venho correndo. E as coisas que eu conquistei, posso aceitar um exemplo que foi lançado recentemente um filme para todos. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. É um filme bem bacana que está nos cinemas de todo o Brasil. E eu nunca imaginei, há 11 anos atrás, um filme falando sobre atletas paralímpicos estar no cinema para todo o público assistir. Isso são os passos que a gente está caminhando. Hoje, antes de eu vir para cá, eu desci, estava na portaria do condomínio onde eu moro, chegam três crianças, um de seis, outro de dez e um de onze. Aí me perguntaram, você vai, não é para os Jogos Paralímpicos? Crianças que já entendem o que é o esporte paralímpico. Antes, até se eu falasse para um adulto na minha cidade de Natal, que é Maceió, aí eu faço o esporte paralímpico. Aí ficava meio sem entender o que era. E hoje não. Se falam em esporte paralímpico, todo mundo sabe o que é. Não vai saber como um atleta especializado, como um treinador especializado, de olhar para uma pessoa, ah, você é de categoria tal. Na minha, um exemplo, eu sou da categoria T46, que é para atletas que são lesionados ou amputados de membros superiores. Então, o pessoal já está sabendo que tem esporte adaptado, o pessoal está sabendo que o esporte para deficiente existe, que o esporte é um dos meios de tirar o deficiente de casa para estar se incluindo na sociedade. Então, é bem bacana saber que eu pude contribuir com essa evolução. E o que motiva uma pessoa com 11 anos de atletismo, que já ganhou tricampeão mundial, já ganhou medalha de ouro em Londres? O que motiva? Você continua buscando o quê? E o que você projeta para a sua carreira nos próximos anos? O que me motiva é essa sensação de realizar sonhos, essa sensação de te darem um grande desafio, que para mim é agora os Jogos Paralímpicos, você treinar, se dedicar e estar colocando uma medalha no peito, sabendo que você está representando mais de 200 milhões de pessoas, sabendo que eu estou dando orgulho não só à minha cidade, não só ao meu estado, como todo o Brasil. Essa sensação de ser campeão, de ser o melhor do mundo, não tem palavras que eu possa falar aqui, que descreva quando eu vou lá, corro, cruzo a linha de chegada em primeiro e vou saber que eu vou estar lá no lugar mais alto do pódio, escutando o hino nacional, emocionando vários brasileiros. Essa sensação melhor do mundo, de desafio, essa sensação de competição quando está lá na prova dos 100 metros. Um estádio lotado, como foi Londres, 80 mil pessoas te assistindo ao vivo, todo mundo gritando, mas para você é um silêncio total. Você só se concentra naquela reta de 100 metros. 100 metros foi o que você se contundiu, né? Foi, que eu me machuquei. Mas você só pensa em uma coisa, em ser o melhor. Você só pensa em cruzar a linha de chegada em primeiro, não pensa mais em nada, não pensa que vai dar errado, não pensa que vai se machucar. Você só pensa em ser o mais rápido. Aquela sensação, aquela adrenalina, assim, passando pelo seu corpo. Isso é maravilhoso. Eu falo que é o mundo particular do atleta na hora da competição, que só um atleta vai saber o que eu estou falando mesmo. E o que te motivou a começar? Foi um convite. Eu sempre gostei de praticar esporte. Já lutei taekwondo, andei de skate, joguei muito futebol, como todo brasileiro. Eu sempre gostava de jogar na lateral. Sempre tive velocidade. É o que mais corre, né? E um certo dia eu estava indo para o dentista e peguei um ônibus. E nesse ônibus estava a pessoa que me descobriu que foi a Valkyria. Ela me fez o convite para estar... Ela me viu que eu não tinha as duas mãos, viu que eu magrinho, deve ter a característica de corredor. Então ela me fez um convite para eu estar indo conhecer o atletismo paralímpico. Ela treinava a seleção malagoana. E eu aceitei esse convite, não com perspectiva de ser atleta profissional, não com sonho, ah, eu vou ser um campeão paralímpico. Mas era uma oportunidade que a vida estava me dando. Aí eu comecei a treinar, mas como recriação. Fui para a minha primeira competição, ganhei minha primeira medalha, que foi uma medalha de bronze, nos 400 metros. E aquela sensação de ganhar medalha foi muito boa. Aí eu continuei no esporte, minha segunda competição já foi uma prova em outro país, em outro continente, na África, em Angola. Já trouxe duas medalhas de ouro, um bronze. E assim foi, as coisas foram acontecendo em 2007. Foi a primeira competição que me mostrou em cenário mundial, porque foi o Parapanamericano, em 2007, no Rio de Janeiro. E eu ganhei três medalhas de ouro. E tinha grandes adversários, na época o melhor atleta do mundo, que era também um brasileiro, o Antônio Delfino. E eu fui para essa competição, ganhei dele, nas três provas. E tudo foi acontecendo naturalmente. E hoje eu estou há poucos dias de estar representando o Brasil, de novo no Rio de Janeiro, só que dessa vez nas Paralimpíadas. Você não costuma dissociar os atletas paralímpicos, as modalidades paralímpicas, de uma questão social. Você sempre costuma falar das duas coisas juntas. Mas, por outro lado, já é uma forte vertente de gente que quer o esporte como o esporte. Eu queria que você faça um pouco sobre isso, a valorização como esporte e o valor social por trás de um paratleta. Da questão do esporte, eu vejo que é uma das formas da pessoa ter um futuro. Como muitas pessoas, eu estava falando com um amigo, com um irmão de uma amiga nossa, minha e da Thalita, que ele tem uma deficiência nos braços. Muita gente me pergunta como é que faz para começar no esporte e tudo. Mas eu não fico só focando, ah, você vê um deficiente, esse vai ser atleta. É só uma das formas para ele estar realizando o sonho. Mas o deficiente pode ser um jornalista, o deficiente pode ser um engenheiro, ele pode ser o que ele quiser. Eu uso o esporte como exemplo. Natural de Maceió Alagoas, pai e guarda municipal, mãe costureira. Para muitas pessoas, eu não seria expectativa nenhuma de vida. Seria mais, digamos, que um estufo para a família, para estar dependendo dos meus pais para sempre. Como muitas pessoas falaram, que, ah, Johansson, se eu fosse igual a você, eu chorava tanto. Que falaram, ah, pelo menos você vai poder viver de aposentadoria. Me perguntaram o que foi isso nas suas mãos. Eu respondi, eu nasci assim. Aí falaram, ah, rapaz, então você nasceu sem sorte. Mas, palavras negativas, você vai escutar se você for deficiente ou não. A questão vai ser, como é que você vai encarar essa dificuldade? Eu encarei como um detalhe na minha vida. Eu não tenho as duas mãos. Beleza, a vida vai acabar por causa disso. Não, eu tenho que literalmente correr atrás dos meus sonhos, atrás dos meus objetivos. Então, a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência, pode ver nas minhas palavras isso. Se eu tenho um sonho, se eu acredito nesse sonho, eu vou realizá-lo. O deficiente, se você tem, está cursando faculdade agora, quer seguir na carreira até de astronauta. Se você acreditar que você pode, você vai realizar. Tudo vai depender da sua garra, da sua perseverança de estar realizando tudo na sua vida. Agora, você, a gente, quando pensa, falando um pouco da cobertura da imprensa, eu acho que o Jair estava falando também, tem o lado social e tem o lado esportivo. E o atleta paralímpico, ele é tão atleta quanto o atleta convencional. Ele treina, às vezes, até muito mais, porque ele tem que superar certas limitações, né? Às vezes, você tem um lado do corpo que é diferente do outro, você sente mais dor. Você acha que hoje a gente está encarando o esporte paralímpico desse jeito? Você citou o filme Para Todos? Eu assisti e foi aquela coisa que, assim, né? Começa ali, você vê a prótese do Alain, você fala, ah, bom, é um filme sobre para-atleta. Depois de um minuto, é um filme sobre atletas. São atletas treinando duro para conseguir o sentido. Que é a grande sacada do filme. Que é a grande sacada. Você acha que hoje a gente já consegue encarar os para-atletas como atletas que eles são, né? Um dos exemplos que eu posso dar é agora. Que a gente não está falando aqui, vocês não me trouxeram aqui para falar sobre ah, o atleta deficiente e a superação. Vocês estão trazendo aqui para mostrar meus feitos, para mostrar minhas medalhas, para falar sobre perspectivas do Rio de Janeiro, nas Paralimpíadas. Em 2005, eu lembro que era assim, ah, apesar da deficiência, não sei o quê. Você é um grande exemplo, hein? Um grande exemplo. Isso é uma coisa que vem num pacote eu ser deficiente. Hoje eu posso ser um exemplo, não é porque eu não tenho as duas mãos, mas eu posso ser um exemplo por causa de quê? Do treinamento, todos os dias treinando. Mais de 170 medalhas no currículo. Vai ter a Olimpíada, depois a Paralimpíada. Tanto atletas olímpicos quanto os paralímpicos buscam a mesma coisa, que é a medalha. E quando a gente ganha, as cores da bandeira são a mesma, o hino nacional é o mesmo. Estamos representando a mesma nação. Então, acabou essa de, ah, o deficiente foi a superação, não sei o quê, aquela história do coitadinho. Já somos, de certeza, tratados como atletas. Ponto. Atletas que treinam diariamente, que fazem isso como profissão, que se dedica, tanto quanto o atleta olímpico. Isso é o bacana. Eu fico feliz em ver essa transição e ter contribuído com a imprensa de um modo geral para passar essa imagem de atleta, não passar essa imagem, ah, o coitadinho ganhou uma medalha. E essa de atleta profissional que treina, que ganha a medalha, que se dedica. Você falou, ainda falando sobre resultados, Londres teve também um bronze no revezamento, não é isso? Foi prata no 400 e outro nos 200. Isso, é, prata no 400. Quais são as nossas chances, como é que você avalia a chance da gente agora no revezamento no Rio? As chances são boas. Eu não vou mentir que a gente tem total chance de estar, sem dúvidas nenhuma, brigando por medalhas. Eu não posso falar que vai ser de ouro, de prata ou de bronze, porque o esporte não é uma ciência exata. Não é uma ciência treinou, ganhou. Porque, senão, todo mundo levava medalha. Mas, eu correndo bem, o Petrússico é o atleta que corre muito. Alan Fonteles vai estar na minha equipe. E, provavelmente, tem um outro atleta que vai, que ele, é, tem amputação em membros inferiores, vai ser da minha equipe. Então, eu sei que eu tenho uma das melhores equipes do mundo no revezamento, 4 por 100. É só a gente ir lá e de cabeça fria, que o atleta tem que ser frio naquela hora, não pode se desesperar. Principalmente, uma prova, atletismo é um esporte individual. O revezamento é uma das pouquíssimas provas que é o coletivo. É não se desesperar, um confiar no outro, que a gente, de certeza, vai brigar por essa medalha, também no revezamento, 4 por 100. Explica como é que compõe a equipe no caso do revezamento. Na nossa categoria, para todos entenderem, são dois atletas lesionados ou amputados de membros superiores, mais dois atletas de membros inferiores. Aí, é sempre composto assim, do país. Alguns países preferem correr só com atletas de membros inferiores. O que não pode, a regra não deixa, é só atletas amputados de membros superiores. Aí, pode ser dois de braço e dois de perna, para estar brigando por essa medalha. Ou os quatro de perna. Os quatro de perna. São aqueles que correm com as próteses que a gente está precisando. Isso, isso. Dificilmente isso acontece. Isso acho que só aconteceu com duas equipes. A equipe americana, no Mundial de Lyon, 2013. E acho que a Alemanha, uma vez, já correu assim também. Mas, no geral, corre dois e dois. Dois pernas e dois braços. E o geral da equipe de atletismo do Brasil? Qual é a expectativa de vocês para essa Olimpíada? É, a gente está indo, eu treino com a Terezinha, com o Alain, com o Lucas Prado, que são atletas multicampeões. E todo mundo está confiante, todo mundo está, não está naquela, ai, vai ser aqui no Brasil, a pressão vai ser grande. Todo mundo está levando em consideração que a festa está sendo aqui no Brasil. Então, nós brasileiros queremos apagar a velhinha do bolo, que a festa está sendo feita para a gente. Todo mundo está treinando bem, cabeça tranquila. Nós, atletas que já têm duas Paralimpíadas no currículo, quatro mundiais, três para Pan-Americanos, eu tento passar uma tranquilidade para esses novatos, que agora, que estão indo para a primeira Paralimpíada, vai ser muito bom. Quando a gente estiver lá, anunciado em qualquer nome que seja, mais ou menos lá, Johansson, Terezinha, Lucas Prado, Daniel Dias da Natação, André Brasil da Natação, todo mundo vai aplaudir, vai ser uma energia a mais que vão estar transmitindo para a gente. Digamos que vai ser o nosso turbo. Na hora da prova, todo mundo gritando, incentivando, aplaudindo. Acho que vai ser um ânimo a mais para a gente estar dando aquele gásinho extra para ganhar a medalha. Nas outras modalidades para o Olímpicas, a questão da avaliação das categorias gera muita polêmica. Na natação gera muita polêmica, agora na canoagem, enfim. No atletismo também tem dado o que falar? Isso ou a organização, não é a organização, mas os métodos já são mais aperfeiçoados? Você vê essa questão da reclamação de alguns para atletas que ainda a avaliação não é tão bem feita? Isso acontece mais, principalmente, eu acredito que como na natação e agora recentemente todos sabem do caso da para canoagem. No atletismo é uma coisa mais simples. Porque eu não tenho as duas, eu sou atleta da categoria T46, ponto. Não tem como alguém discutir minha categoria. Uma pessoa que é paralisada ou do lado direito ou do lado esquerdo é da categoria T37. Assim, é coisa simples. É amputado abaixo do joelho é uma categoria. Acima do joelho é outra categoria. Não tem como eu falar que eu sou amputado de um braço só. Não tem como uma pessoa fingir que é amputado acima do joelho se tem lá articulação do joelho mexendo. O atletismo é uma coisa mais simples, mais fácil. Mas eu tenho certeza que tanto o comitê internacional está desenvolvendo novos métodos para ser uma coisa mais justa. para não ficar tendo esses problemas de classificação. Ah, aquele leva vantagem sobre mim. Aquele tem deficiência maior que a minha. Espero que nos próximos anos isso aconteça mais para não estar manchando a paracanoagem ou alguma outra modalidade que venha a estar surgindo. E acaba tirando um pouco até o mérito do atleta, né? Isso. Muita gente acaba olhando e dizendo, ah, mas também ele está na categoria errada, por isso que ele ganha. Isso acontece bastante, né? A gente tem... A gente estava citando aqui, para quem não sabe, na canoagem, na natação e em outros esportes. Você tem que ver, às vezes, o grau de... a quantidade de movimento que o cara consegue fazer. Então, se ele faz da cintura para baixo um pouco de movimento, ele tem vantagem do que o cara que é paralisado um pouco mais para cima. No atletismo é mais fácil, né? E aí, às vezes, foi o que aconteceu com o Fernando, né? Da canoagem, que ganhou vários campeonatos, mudou de categoria e caiu de rendimento. Porque ele se sente prejudicado que na categoria dele ele acha que agora as pessoas se mexem mais do que ele, né? Mas são detalhes que são difíceis de medir, né? Acho que esse é o problema da gente. É, mas é... Nós, como os atletas, temos que fazer sempre da nossa parte. Eu não jamais... Eu... Sei lá, eu queria levar vantagem sobre um atleta com essa categoria que eu não fosse. Repõe na minha porque você vai ver, todos os meus adversários vão ter amputação ou alguma lesão nos membros superiores. Então, tem quem fale. Ah, esse vai levar vantagem do que outro atleta. E eu, para terminar aqui o nosso papo, que está ótimo. A gente tem falado muito da preparação que foi feita. Foi a melhor preparação tanto para os atletas olímpicos quanto para os paralímpicos, né? Uma coisa sem precedentes. Vamos ter uma olimpíada em casa. Mas e depois? O que você acha que esse resultado que vocês provavelmente vão conseguir, as medalhas que vocês vão ganhar, os holofotes que vocês vão ganhar, o que isso vai trazer para o esporte paralímpico depois? Que a gente sabe que pode vir corte de verba, pode vir menos... Cai a atenção, a gente volta a pensar em futebol e para de olhar. O que você acha que pode trazer? A gente vai conseguir... A gente está em um ascendente, né? Cada vez melhores resultados. Hoje já se fala que o Brasil é uma potência paralímpica. Vamos continuar sendo potência? Eu não tenho dúvidas que vamos continuar. Um dos grandes legados que a gente tem no esporte paralímpico é um centro de excelência, de treinamento que foi construído aqui em São Paulo, que vai ser o berço para estar acolhendo novos atletas, novos futuros, para estar acolhendo, para estar treinando para a Paralimpíada de 2020, de 2024. Vamos fazer o possível para que esse investimento caia o mínimo possível. Porque depois de 2016, próximo ano tem campeonato mundial, eu ainda quero estar correndo o campeonato mundial. Todos os atletas que vão estar indo para a Paralimpíada, sem dúvida alguma, vão estar querendo correr o campeonato mundial. Então a gente tem que fazer nossa parte nas pistas, mostrando que se investir, as medalhas virão, vamos dar orgulho. É uma coisa boa para todo mundo. Tanto para o esporte, a gente vai estar trazendo mais atletas para estar correndo, competindo, nadando, lutando pelo Brasil. Então a gente vai se preocupar só em estar fazendo nossos trabalhos na pista e eu sei que nossos dirigentes vão estar fazendo trabalhos fora da pista para isso não estar acontecendo, de cair esse investimento para o Brasil, o esporte Paralímpico, continue sendo uma potência aí a nível mundial. Legal, Ion. Obrigada por ter vindo e muito boa sorte. A partir do dia 7 de setembro, a Paralimpíada, o atletismo é na segunda semana? Começa no dia, dia 7 de abertura, acredito que dia 8 ou 9 já deve estar começando. Já começa o Paralimpíada. Eu não sei certo porque eu só sei a minha ajudada. Quando você corre? 10, 11, 12, 16 e 17. Então 10, 11, 12, 16 e 17 a gente te assiste na Paralimpíada. E se Deus quiser, com mais medalhas como essa aqui no peito. E depois você volta para mostrar as suas aqui. Sem dúvida nenhuma, voltarei.